Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando o The Primeira, episódio 101, o final de ano está chegando e essa data FIFA vem para fechar o ano das seleções, então a gente vai ouvir um pouquinho o Matheus Guimarães sobre Argentina e Equador e depois a gente vai para uma análise da data FIFA da Inglaterra com a Camila Villarreal. Então antes de começar os áudios aí, não se esqueça de se inscrever no canal do Planeta Futebol Feminino, você também pode apoiar o Planeta Futebol Feminino pelo nosso Pix, PixPlanetaFutebolFeminino.com. Fique atento às redes sociais do Planeta Futebol Feminino que está rolando Space, enfim, a gente está debatendo muito futebol com vocês e é sempre um prazer enorme para a gente debater, aprender e disseminar conteúdo de qualidade. Então bora lá para o episódio, valeu! Podcast de Primeira Olá amantes do futebol feminino, Equador e Argentina se enfrentaram nesta data FIFA de dezembro em duas partidas na cidade de Quito, no Equador. A primeira partida terminou 0x0, onde sobrou vontade, mas faltou técnica e capacidade de colocar a bola no fundo das redes. O Equador jogou melhor e teve a grande chance da partida com a Arelia Jacome, que acabou pegando na trave. A segunda partida foi bem movimentada e terminou 2x2. Os gols do Equador foram marcados por Karen Flores e Mariana Larroquete fez os gols da Argentina. Com o campo encharcado, a Argentina apostava nas ligações diretas para o ataque, enquanto o Equador trabalhava mais a bola, mas sofria com a desorganização defensiva. Vale destacar também o protesto feito pelas jogadoras do Equador, por igualdade de tratamento, já que a seleção masculina tem jogado suas partidas com a presença de público nos estádios, enquanto a feminina ainda não. Durante o ano de 2021, a seleção dirigida por Emily Lima disputou 10 partidas oficiais, venceu 3, empatou 3 e perdeu 4. Já a Argentina de Germán Portanova fez 8 encontros, com 6 derrotas e 2 empates. Eu sou o Matheus Guimarães, falando diretamente para o Di Primeira. Forte abraço! Olá pessoal, aqui é a Camila e hoje eu vou falar sobre o jogo Inglaterra e Letônia pelas eliminatórias europeias da Copa 2023. Esse jogo vocês já devem ter visto, as notícias foram 20 a 0, muita gente estreou com gols, muita gente estreou gols, já haviam estreado antes, mas muita gente fez seus primeiros gols ontem pela Inglaterra. E a notícia, que pelo menos pra mim, eu sou muito fã dela, eu sou suspeita pra falar dela, é da Ellen White, que finalmente quebrou o recorde de artilharia da seleção inglesa, que até então era da Kelly Smith, né? Além da Kelly Smith, até então, até então não, né? Porque não nasceu ninguém pra superá-la ainda. A Kelly Smith, que é a maior de todas, a não ser que alguém ganhe a Copa do Mundo pela Inglaterra. Então, até o momento, Kelly Smith é a maior de todas. Ela tinha 46 gols e a White, com o hashtag de ontem, ela chegou aos 48 gols em 101 jogos. Foram bons gols, inclusive. O primeiro foi numa bola que ela recebeu pela direita e ela testou a goleira e chutou. Foi um belo gol. Os outros dois foram... O gol que quebrou o recorde, né? Que foi o gol 47 dela, foi com assistência da George Stone. Inclusive, a Stone arrebentou no jogo, fez seis assistências e um gol de pênalti. E que é bom, né? Eu, como torcedora do Manchester City, fico feliz por ver ela jogando em sua posição, porque no City, com as lesões, tá sem lateral direita. E quem tá fazendo a lateral direita é ela. E ela tá, assim, ela se esforça, claro. Não tô dizendo que ela é ruim. Mas não é a mesma coisa de ter uma lateral direita, de verdade, né, gente? E ela tá indo bem. Então, ver ela jogando na posição dela, servindo com gols, dando passes e tudo, foi muito legal. Então, o 47 foi com assistência dela. E aí, o 48 foi, assim, pra ter certeza que ela é a atilheira máxima da Inglaterra feminina. E aí, o interessante é que ela agora é a primeira colocada com seus 48 gols. E ela tá empatada. Agora, se a gente contar as listas masculina com a feminina, se juntarmos tudo numa lista só, ela fica em terceiro lugar, junto com o Gary Lineker e com o Harry Kane. O Harry Kane tem 28 anos, ela tem 32. Então, assim, esses números vão mudar, né, entre eles dois. Mas ela tá com 48 gols, junto com o Harry Kane e o Gary Lineker. O Bob Charlton é o segundo da lista masculina, com 49 gols. E o primeiro é o Wayne Rooney, com 53. Então, pra ela ser a atilheira total da Inglaterra, né, a atilheira entre homens e mulheres, faltam seis gols apenas. E a possibilidade é de ela conseguir isso no ano que vem. Porque vai ter jogos de eliminatória, vai ter o torneio da Inglaterra na data FIFA de fevereiro. Eu ainda não tenho as datas aqui, mas em fevereiro vai ter esse torneio de futebol. E a própria Eurocopa, que será sediada na Inglaterra. Então, a menos que ela não vá por algum motivo de doença, de, sei lá, lesionou, sei lá, morreu. Espero que não aconteça nada disso e ela vá para a Eurocopa. Ela consiga chegar aos 53 gols e ultrapassá-la. Ultrapassaram o Rooney. Também ontem foi dia de estreias na suma, né. Mas mais jogadoras fizeram seus primeiros gols pela seleção. Assim, elas já jogaram outras partidas, né, não é a primeira convocação delas. Mas elas marcaram os primeiros gols. E foi assim, foi uma surra. Coitada da Leitônia. Eu já vou falar sobre isso, né, porque as pessoas criticaram, né. Ah, não se pode ganhar, não se pode ganhar um jogo com mais de 15 gols. Mas, calma, a gente vai chegar nessa parte. A Lauren Hemp estreou na suma da Inglaterra ontem. E ela já aproveitou e fez logo quatro de uma vez. Aí, ela fez um pôquer, né, quatro gols é um pôquer. Com o Red Tricks ontem, Beth Mead, a própria White, que eu já falei. E a Alessia Russell, também estreando ontem. Outra que também estreou com... Que marcou pela Inglaterra pela primeira vez, foi a Jess Carter, do Chelsea. Ela fez um gol junto com a Ella Tooney, a Jill Scott, a George Stowe, que eu também já citei, e a Jordan Hobbs. E a Bethany England, que fez dois gols. Então, agora, a pontuação foi 20 a 0. As artilheiras foram a Hemp, com quatro gols. Beth Mead, Ellen White, Alessia Russell, cada uma com três. Beth England, com dois. George Stowe, Ella Tooney, Jess Carter, Jill Scott e Jordan Hobbs, cada uma com um gol. E o destaque também, como eu já falei, Stowe com seis assistências. O recorde mundial da White. E, na contagem geral agora, no grupo, no grupo D, das eliminatórias, a Inglaterra lidera com folga, na era Sarina. Inclusive, vale ressaltar que a Sarina Wigman começou a trabalhar na seleção inglesa após as Olimpíadas, né? O Phil Neville deixou a seleção no começo do ano. Vem a Eri Rizzi, que é uma liga do futebol, dispensa apresentações. Ela treina o time no torneio olímpico, o time da Grã-Bretanha. Inclusive, vale ressaltar que esses 48 gols da Ellen White, nenhum deles não conta os da Grã-Bretanha. Os seis gols que ela fez pela Grã-Bretanha no torneio olímpico não contam, porque é Grã-Bretanha. Então, aqui os 48 gols dela são os gols apenas pela seleção inglesa. A Sarina pegou o time, começou das eliminatórias, e até agora são seis vitórias em seis jogos, já contando ontem. Seis vitórias em seis jogos, tem 18 pontos, obviamente, lidera com folga o primeiro lugar. E tem o saldo de gols pro 53. Tinha 33 antes da partida, agora está com 53 e não sofreu nenhum gol. Então, é impecável. Tudo bem que realmente são jogos contra seleções mais fracas. A única seleção forte que deu dificuldade pra Inglaterra até aqui foi a Áustria, que acabou empatado em um. Foi um a um, não, desculpa, foi um a zero, com gol da White, inclusive. Foi um a zero o Inglaterra e a Áustria, que foi um adversário bem difícil, inclusive. Mas os outros foram blocares elásticos, foi 10 a zero, 11 a zero, contra a Macedonia do Norte. A própria eletrônica, eu vou falar aqui. Então, assim, infelizmente não é tanto parâmetro, porque a Sarina tem muita coisa pra arrumar ainda. Principalmente na defesa. Mas também a gente tem que entender que tem gente lesionada. Roy Buck tá lesionada. A Lucy Bronze tá lesionada. A Steph Houghton tá lesionada. Nessa data FIFA, a Leon Williamson também lesionou. Então, tá faltando uma galera ainda. Porém, todo teste é válido. Então, todo jogo é válido para testar, para mexer, para fazer o que for necessário. Agora, a Letônia, é chato falar isso, mas tem que ser falado. Porque a Inglaterra não tem nada a ver com a situação da Letônia, né? Fez seu trabalho, 20 gols, paciência. A seleção da Letônia, ela é amadora. Por quê? Porque muitas das jogadoras, esse time que foi ontem a campo, tinha muitas jovens. Para você ter uma ideia, a mais velha, segundo a transmissão da Fox, não, da ESPN, desculpa, do canal ESPN, a mais velha do time tinha 25 anos. As goleiras, uma entrou no primeiro tempo, tinha 17. A que entrou no segundo tempo, que houve uma troca de goleiras no intervalo, a do segundo tempo tinha 18. Então, coitada das meninas, cada uma levou 10 gols para casa. 10 não, desculpa. Porque foi 9 a 0 no primeiro tempo, e os outros 11 foram no segundo. Muitas dessas jogadoras, elas estavam cobrindo as outras, que não puderam ir. Porque o que acontece? Como não tem um futebol letão, uma liga letã, não tem clubes, muitas têm que trabalhar trabalhos comuns. E os patrões não deixaram elas irem, porque o jogo foi, inclusive, foi em Don Caster, um público muito legal em Don Caster. A galera cantou, fizeram um ola, fizeram, tinha bandeira, assim, foi uma festa. O que prova que se você fizer uma organização bem feita, um trabalho bem feito, as pessoas vão no estádio. Estava, assim, bem legal. Eu não consegui ver o público, né, quantas pessoas foram no estádio, eu não vi essa divulgação, mas eu arrisco, sim, umas 10 mil pessoas por baixo estiveram no estádio em Don Caster para assisti-las. Então, voltou à seleção da Letônia, como muitas não têm clube, elas não têm como treinar, elas não têm estrutura nenhuma de nada. E a federação não faz nada para ajudá-las. Então, assim, as coitadas foram literalmente com a cara e a coragem, jovens, para cobrir quem não podia, porque os patrões não deixaram, e pela oportunidade mesmo de aparecer, porque gostando ou não, é uma visibilidade. Deve servir para alguma coisa, se você tomar de 20 a 0, está em Inglaterra, sabe? Tem uma diferença abissal e abismal e gritante, e alguma coisa tem que ser feita. E aí vai caber agora a dona UEFA, já que é uma competição europeia, e a dona FIFA, porque são as eliminatórias da Copa, fazer alguma coisa para poder nivelar, porque isso não engrandece em nada, os futebol feminino, assim, engrandece em Inglaterra, que tem um saldo excelente, tem um saldo de 53 gols, como eu falei, a coitada da Letônia tem um saldo de menos 44 e não vai agulhar. Para a Letônia não serve para ela, serve para os chatos de futebol, os chatos que não gostam de futebol feminino, virem e falam a merda. Só para isso que serve esse placar. Mas, como eu dito, a Inglaterra não tem nada a ver com isso. Tem gente que fala que é humilhante você perder de 15, de 20 a 0, mas para mim é mais humilhante você poder fazer e não querer. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui do futebol masculino. Teve o derby de Manchester masculino, em que o City ganhou do United por 2 a 0. Mas a mídia, tanto no exterior como até mesmo aqui no Brasil, falou que se o City não fez mais gols foi porque não quis. Para mim não tem nada mais humilhante do que você está jogando e você vê que o time pode fazer mais e os caras não querem fazer. Ou as minas, pode ser tanto masculino ou feminino, tanto faz. Para mim não tem coisa mais humilhante, cara. Se eu posso fazer 5, 6, 7, 20, eu vou fazer, cara. Eu não quero saber, eu não tenho nada a ver com a situação do outro. E também não vou poder ajudar, também não vou atrapalhar, entendeu? Então, o que pegou muito foi esse martelamento em cima disso. Ah, porque onde já se viu fazer 15 gols, nenhum time pode ganhar de 15 gols como um jornalista estadunidense, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, comentou. Só que, querido, a culpa não é da Inglaterra, a culpa não são das jogadoras, elas não têm estrutura nenhuma, a culpa é da Federação da Letônia, que não fez por onde dar estrutura para elas jogarem, sabe? O que me pegou nessa situação da Letônia foi o discurso, que não pode ganhar de mais de 15. Ah, que a goleira tem 17 anos, a outra tem 18. Mas alguém foi lá saber da situação do país? Alguém foi lá perguntar, goleira, você tem estrutura? Ô, atacante, você tem um clube para jogar? Então, o que me pegou fora do campo foi essa questão, que a UEFA tem que olhar agora, porque é uma federação europeia, obviamente. Poderia ter uma Nations League feminina, o que seria bem legal, porque ele poderia nivelar Letônia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, que foram as duas seleções goleadas pela Inglaterra. É aí, se daria, bom, pode ser um jogo ruim, mas vai estar nivelar todo mundo ali por baixo, ou todo mundo por cima também, dependendo. Então, a UEFA poderia olhar como é que cair na seleção de uma Nations League feminina, que eu acho que vale a pena. E a Inglaterra, coitada, coitada, ó, coitada, é bom de falar, ela só vai com esse salto perfeito de 53 gols, tá em primeiro, assim, nadando de braçada rumo à Oceania. A White, com seu recorde finalmente quebrado, recebendo parabéns de todo mundo, inclusive da Kelly Smith também, que mostra que grandeza se responde com grandeza, grandeza gera grandeza, grandeza reconhece a grandeza também. E o futuro da seleção também tá vindo com tudo, como a Hamp, a Russell, a Tooney. Tooney, acho um pouco apagada a partida dela, mas ela apareceu com um gol. Assim, eu já vi jogos melhores dela pela seleção. Mas, ok, ela fez um gol ali, tá tudo certo. A Stamway também, assim, já são realidades nos clubes, essas jovens, mas pro futuro, podem, assim, brilhar mais ainda, tanto pelos clubes que jogam, como pelo país também. E o legal da Serena é que ela testa sem medo. Ela tem o respaldo da federação, o respaldo do público, que é muito importante. Não tem jornalista que tá enchendo o saco pra queimá-la, né? Pra fazer a cabeça da população contra a seleção inglesa. E, assim, tomara que vá longe na Eurocopa, né? Porque é um salão de 53 gols. pra chegar na Euro. E perder na semifinal de, sei lá, 1x0 nos acréscimos, é um pouco triste, né? Eu vou ficar triste. Mas, com as peças que ela tem, com a capacidade dela de pôr esse time pra jogar, e com a galera voltando de lesão também, né? A gente pode esquecer dessa galera. A Inglaterra vai muito longe na Copa, vai na Euro também, né? Porque tem a Euro agora em 2022, a gente não pode pular etapas. E é isso. Foi 20x0, né? Dentro do campo não tem muito o que falar. Não adianta eu falar de tática, que, nossa, a defesa fez isso, o atacante fez aquilo, porque contra a Letona é uma seleção fraquíssima. Não tem como ser um parâmetro, claro. Todo jogo é bem-vindo pra se testar. Mas, não tem, assim, vai ter muita coisa pra corrigir, mas também não faz diferença. Poderia ter sido 4 gols da Ramp, mais 4 da Mid, mais 4 da Nobles, que Nobles voltando de lesão, esse gol foi bem importante pra ela, né? Pra ela poder ter autoestima como pessoa, autoestima da pessoa, né? Da pessoa Nobles, mas também da jogadora, se sentir cada vez melhor e poder voltar ao seu físico de sempre, ao seu físico, o seu espiritual, o seu mental, etc. Então, o que fica do jogo são os recordes quebrados, né? Aí o recorde da White, a galera que fez Hashtag logo na primeira oportunidade. E é isso. Agora vai ter o descanso, né? Da FIFA, se eu não me engano, só em fevereiro agora, não, não, isso vai ter jogos em janeiro. E a Inglaterra vai nadando de braçada rumo à Oceania. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, mais fora de campo do que dentro, porque dentro de campo não tem muito o que falar mesmo. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri